então temos aqui quatro resultados como é habitual e aqui como podem ver lá ao direito ele vai gerando aqui um histórico portanto ele vai empilhando aqui todos os comandos que vão dando ele vai empilhando aqui se formos aos três pontinhos de cada uma das imagens podemos abrir um novo separador para trabalhar só nesta imagem podemos editar esta imagem já vou mostrar o que é que vamos fazer para editar podemos gerar variações desta imagem ou simplesmente descarregar esta imagem se ficaram satisfeitos então vou aos três pontinhos e vou fazer edit image vou fazer desaparecer aquele cor de rosa que está ali vou aqui edit image então agora aqui em baixo temos uma borracha para apagar o razor aqui poderia também fazer uma imagem para ele fazer um mix com esta de uma imagem minha de um logo, o que eu quisesse para fazer mix com esta mas aqui a borracha o que é que faz faz com que desapareça o elemento que ele adicionou aqui se por alguma razão querem sem relógio ou sem sem este quadro cor de rosa apago e ele vai regenerar a imagem regenerar a imagem na verdade sem esse elemento no aging